Do Hexacampeonato Brasileiro em dezembro de 2015 Eu quero dizer o seguinte Primeiro, quero agradecer muito ao Elias Parceiro, menino pobre Conheci tua família, conheci de onde você veio Nosso querido Parque Novo Mundo E você hoje é um vencedor Quando você chorou contra o Curitiba, eu chorei junto Porque o Curitiba é muito unido e tem aquele coração universal, profundo Renato Augusto, você é o representante mais digno da camisa 8 depois do Dr. Sócrates Eu queria te dizer isso pessoalmente, a gente não se conhece Então eu estou olhando nos seus olhos Você realmente é um craque E muito obrigado por ter ficado no Corinthians e escolhido o Corinthians Eu queria dizer ao Tite o seguinte Tite, todo mundo sabe que o Corinthians teve o melhor ataque, a melhor defesa Teve tudo de bom Mas esqueceu de falar uma coisa Sabe quantos cartões vermelhos o Corinthians levou? Dois Dois cartões Injustíssimos Injustíssimos Por quê? Porque o Corinthians jogou futebol, gente É isso que precisa levantar o Brasil O Corinthians foi o rei do fair play também E isso o Corinthians deve a você Que é um estrategista Que é um homem que se impõe Que é um homem que dita as normas e todo mundo obedece Por quê? Porque você é o cara, Tite Então eu quero agradecer ao Edu também Que veio aqui representando a diretoria Mas por tudo isso e por toda a glória que o Corinthians teve Eu quero entregar essa placa do Corinthians ex-campeão Para você, Tite Você é o grande treinador do futebol brasileiro E olha, não vai para a seleção porque a seleção não te merece Parabéns, parabéns, parabéns a todos Todos vocês do Corinthians Muito obrigado a todos Parabéns, parabéns, obrigado, obrigado Obrigado, obrigado Obrigado, gente, valeu Sambadinha, vamos?